Fala galera, boa tarde Peço que se inscreva no canal, deixa o like aí Vou mostrar aqui para vocês Os meus médios Das Lines É o 10XRL800 Da Triton Já aquele modelo Novo Que vem com fundo preto De verdade Não tem qualidade Galera da Triton capricha Comprei mais esses dois Minhas Lines Vai ser 2X10 e um drive TI Com aquele guia de onda que eu já fiz o vídeo Que está aí no canal Aqui está descendo agora para Paraíba Nosso sistema vai ser montado lá Médio grave muito top Muito aceito aí no mercado Para mim é o médio mais top do momento Deixa eu ver aqui o manual aqui Linha profissional Sensibilidade dele aqui Tá bom QTS QTS Faz um médio muito robusto Muito robusto Eu já uso deles Só que o outro lá O fundo dele é o claro Os primeiros que saíram Ele vem com essa borracha As bordas Carcaça quadrada Médio muito bonito Segundo eles falam que Essa carcaça quadrada É para Eles ter o máximo de aproximação Para o acoplamento Eles fazem com essa carcaça quadrada Para eles terem essa aproximação O máximo possível Para eles terem um certo acoplamento É isso aí galera Só para mostrar os médios novos Para vocês Se inscrevam no canal Deixem o like e ajudem a gente Valeu, obrigado E eu já uso deles É um médio fortíssimo Muito, muito bem definido Médio grave Muito forte E eu recomendo Cara Eu sempre utilizei O MG400 Da Alversalto Mas esse aqui Eles superaram Viu? Top mesmo Sensibilidade muito boa Mas esse aqui é um médio fortíssimo O que é isso aí? É um médio fortíssimo Mas esse aqui é um médio fortíssimo Mas esse aqui é um médio fortíssimo